Cerca de 20 técnicos estão participando do processo de inseminação das urnas. Hoje foram inseridas as informações dos candidatos e das sessões eleitorais em 211 urnas da décima zona eleitoral de Picos, que serão distribuídas nos 74 locais de votações espalhados pela área urbana e rural. O técnico de urna, ele está dando a carga da urna, quando ele dá a carga ele vem para a mesa com o comprovante de carga e nós entregamos o kit, o kit de votação para ele. O que compõe o kit? São os lacres, após todo o procedimento a urna vai ser lacrada, a mídia, a flash de votação, o que contém na flash de votação? Aqui tem os dados dos candidatos, vai aparecer a foto, a numeração do candidato, tudo que vai aparecer na tela da urna para o eleitor e a mídia de resultado, que essa mídia vai vazia e é nela que vão ser gravados todos os votos. Essa mídia é a que retorna para o cartório para ser inserido no final da eleição para fazer a contagem dos votos. O lacre, esse kit de lacre, ele vai ser entregue para ele também porque ao final ele vai lacrar todos os compartimentos da urna. Após receber o kit com as informações da sessão eleitoral, o técnico da urna insere os dados, realiza a conferência e finaliza o processo de lacração da urna. O processo inicia com a confecção do kit de instrumentos que o técnico vai inserir na urna, tais como essas mídias de resultado e também de votação que vão ser inseridas na urna e ao final vão colocar um lacre para conferir segurança a essa urna. A inseminação das urnas da 28ª Zona e 62ª já foram realizadas e serão encaminhadas para as sessões eleitorais. A gente sai no sábado pela manhã para distribuir essas urnas que já estavam preparadas para os seus devidos locais de votação. Eu adianto que esse processo de transporte vai ser guarnecido por um policial, cada rota são 22, cada uma vai ser guarnecida por um policial. As eleições serão realizadas no dia 2 de outubro para primeiro turno. Em caso de segundo turno, o processo de votação acontecerá em 30 de outubro.